Nós já estamos recebendo aqui no estúdio da Bancada Piauí o prefeito de Marcolândia, prefeito Corinto Matos. Boa tarde, prefeito. Bem-vindo à Bancada Piauí. Boa tarde. É um prazer estar aqui com todos vocês da TV Antena 10 e participar desse programa de bastante audiência no Piauí, né? O Bancada Piauí. Vamos começar falando sobre educação. Eu sei que uma escola do município, a Escola Municipal Mariano da Silva Neta, recebeu ontem um prêmio das mãos do governador, uma certificação que demonstra o trabalho feito por toda a equipe na alfabetização dos alunos. Recebeu aí o prêmio Alfa 10, né? Sétimo lugar de todo o Piauí. Parabéns, prefeito. Foi um avanço muito grande durante esses dois, três anos que a gente está na gestão. Agradecer demais a toda a equipe que faz a Secretaria de Educação do município, bem como os professores, os diretores, coordenadores da escola e de todo o corpo da Secretaria Municipal de Educação. A escola Mariano da Silva Neto recebeu uma premiação ontem do PEPAC, né? Programa Piauiense de Alfabetização na Idade Certa, no qual fomos contemplados como a sétima melhor escola em nota no Piauí. E é uma grande honra para o município de Marcolândia estar recebendo ontem por parte da Secretaria de Educação do Estado, do Governo do Estado, essa tão importante homenagem, né? O reconhecimento vem ao lado de alguma destinação de recursos também para as escolas? Sim, essa nota já tinha saído há um período atrás e a gente já até contemplamos toda a equipe da escola com valores financeiros e melhoramento também para os alunos, para todo o corpo docente da escola. É um programa muito importante porque a gente tem a visão que a educação é a base de tudo. A educação é quem vai traçar e trilhar o futuro de uma comunidade, de um país, de um município. E a gente evoluindo, crescendo, melhorando essa questão da educação, da alfabetização na Idade Certa. Com certeza, os futuros marcolandenses vão ser bem mais proveitosos para a nossa cidade. Prefeito, eu ouvi o governador Rafael Fonteles falando sobre que ele estava muito feliz com o resultado das escolas, mas que diante dos bons resultados ele ia até aumentar um pouco a meta. Vamos falar de uma modo geral. Como é que está a educação lá em Marcolândia? Pois é, a educação vem evoluindo. A gente sempre nas notas, onde tem um regramento do IDEB, do IDEP, a gente consegue tirar essas notas boas. Isso mostra que estamos no caminho certo. Toda a equipe que faz gestão da Secretaria de Educação, como da Secretaria Auxílio Matos, que eu parabenizo e agradeço a todos que fazem essa gestão e dizer que fazemos de tudo para que os recursos sejam bem aproveitados e que evoluímos ainda mais. Buscamos essa evolução em toda a educação, não só na escola, mas em toda. E acredito que estamos no caminho certo até por esses resultados que a gente está tendo, que é muito objetivo, uma coisa bem objetiva, você está tendo uma nota crescente a cada ano, a cada avaliação mostra que estamos no caminho certo. Prefeito, agora eu queria lhe perguntar sobre um assunto que é de uma demanda muito grande, inclusive de quem mora em Marcolândia. Recentemente teve uma reunião entre os gestores municipais e com a presença também do governador do Estado e um dos temas discutidos, um dos principais temas foi a questão do abastecimento de água. E eu queria saber como está a situação atual em Marcolândia e o que está sendo previsto em relação a isso. Bem, Marcolândia, como todos sabem, fica localizada no semiárido piauiense, ela fica praticamente 90% da cidade é na Chapada do Araripe, ela está a praticamente 800 metros de altitude, então é uma grande dificuldade na busca da água. Esse período nosso é o mais difícil, essa estiagem é muito grande, muito seco, dificuldade para captar essa água. Nós, eu costumo falar que Marcolândia é uma das cidades mais difíceis, porque além da população de Marcolândia, nós temos a Vila Serrânea, que é em torno de 3 mil pessoas do lado do Pernambuco, mas que também são piauiense, porque moram ali, porque são casas mais baratas, aluguel mais barato, terreno mais barato, mas são piauiense, votam em Marcolândia e eu falo que não é só 100% do carro-pipo, é 130%. Então, é muito difícil, a água com certeza é o bem mais precioso para todos, saúde e tudo, e é o maior desafio. Essa reunião é importantíssima, que você se referiu, é a MIRAI, que é a micro-regional de água e esgoto, não é só água, não é só receber água, é o tratamento do esgoto. Isso está no marco do saneamento, que o Brasil adequou todos os estados, municípios, precisam se adequar até 2033, e o governador, com todo o apoio dos municípios, na reunião ontem, na PPM, 100% apoiando essa ação do governo do estado, que é levar, começar a desenvolver, para que chegue a água onde não tem. O Piauí é um estado riquíssimo, tem muita água, mas existem muitas cidades que ainda sofrem, como Marcolândia, por falta d'água. E aí, a gente acredita que com essa ação, com essa criação dessa MIRAI, não somente a água, como também o esgoto, tratamento do esgoto, para trazer saúde, trazer crescimento para as cidades, a gente acredita que esta seja a saída, e apoiamos convictamente que é o futuro do Piauí. Perfeito, a questão do saneamento e também da água, tem tudo a ver com saúde? Quero saber como é que está a saúde do município, as UBSs e a chegada dos novos hospitais. A gente sabe, nessa questão de saneamento, a gente sabe que a cada real investido em saneamento, a gente tem um lucro aí, deixa de gastar 4, 5 reais na saúde, isso é muito importante. Então, também é uma coisa que ajuda mais esse pensamento do governador do estado. Na questão da saúde, é outro avanço muito grande. O Hospital Beneficência do Araripe, da Chapada do Araripe, é um hospital filantrópico, particular filantrópico, no qual o município de Marcolândia, alguns municípios da região e o governo do estado também, através da CESAP, já tem o credenciamento com esse hospital. Esse hospital está trazendo cirurgias, consultas especializadas, todos os exames. É um desafogo lá, porque Picos, ela fica muito sobrecarregada em relação a 45 municípios ao redor de Picos, dependendo do regional. E a gente sabe desse gargalo muito grande e, sabiamente, o governo também está ampliando essas parcerias com esse hospital particular, filantrópico e os municípios ao redor também, para que a gente diminua, contribui com a saúde de Picos da região, tanto do Vale do Guaribas, como do Vale do Itaim, que é a nossa regional lá, nosso território. A gente tem mais essa opção para que tenhamos saúde lá na nossa região. Só a exemplo, a título de exemplo, a gente, sexta-feira passada, sexta e sábado, foram realizadas mais de 30 cirurgias nesse hospital, por dois médicos. E a gente sabe que há dificuldade de se ter cirurgia num município pequeno, município de menos de 10 mil habitantes. Então, a gente tem evoluído muito nesse sentido também. Prefeito, nós falamos até aqui de algumas conquistas e também de alguns desafios que o município ainda enfrenta. E agora eu já entro na parte da política. Ano que vem tem eleição. O senhor vai tentar a reeleição? Exato, a gente está no primeiro mandato e temos a opção, temos o direito e vamos tentar. Estamos articulando com todos os amigos, todos os partidários, todos os colegas e vamos dar a luta, né? Tentar o segundo mandato. O senhor tem apoio do seu partido lá? Temos, temos sim, do partido, de colegados, partidos colegados. A gente tem uma força muito grande e estamos sendo bem avaliados no município. Ele segue com o vice? Com certeza, é um grupo, é um grupo que está bem alinhado mesmo, um vice, um leque de vereadores, de apoiadores e a gente está nas conversas tentando a melhor forma de enfrentarmos uma batalha, porque sempre eleições, eu costumo falar, não é fácil, é difícil, a gente vai enfrentar com toda a força. São quantos eleitores, desculpa, Bias, lá em Marcolândia? Marcolândia hoje, pelo IBGE, tem 8 mil e 600 pessoas, mas tem esse diferencial que eu falei aqui do lado do Pernambuco, que não é contabilizado na cidade, em torno de mais de 3 mil pessoas e já estamos passando de 7 mil eleitores, a gente já tem mais de 7 mil eleitores, então é um número considerável. O Saíro perguntou sobre os eleitores, eu vou acabar saindo da política agora, porque me lembrei de uma outra questão em relação ao número de habitantes, como é que está a situação dos repasses de fundo de FPM, o fundo de participação dos municípios, lá para Marcolândia? Não só para Marcolândia, é para todos, o FPM, ele esse ano, várias dificuldades, teve uma caída em relação ao ano passado, isso dificulta muito a gestão, porque em relação ao ano anterior, você tem a inflação, você tem aumento de salário, todas as obrigações, e você diminuir a arrecadação, dificulta, mas houve uma compensação por parte do governo federal na semana passada, essa compensação já entrou, os municípios já estão mais equilibrados, mas mesmo assim, acabei de receber aqui o oficial, o que vai cair agora dia 8, que é relativo a dia 10, o FPM tem uma redução ainda também em relação ao ano passado. É uma dificuldade muito grande, mas que a gente tenta, consegue até agora pagar todos os funcionários em dia, que é o principal, todos os funcionários em INSS, todas as obrigações, fornecedores em dia também, e conseguimos investir e melhorar ainda mais o nosso município. É muito desafiador, mas dá para a gente, com muita força e organização, realizar o correto. Perfeito, a gente tem que encerrar, infelizmente, agradecer a sua participação, tem aqui mensagem, pessoal lá de Marcolândia, peraí que eu acabei de perder, o Francisco João, diz que quer agradecer ao prefeito Corinto Matos, por tudo de bom que vem fazendo pela cidade de Marcolândia, e assim como ele, outras pessoas enviaram mensagens. Obrigada, prefeito, até a próxima. Obrigado a vocês, e me dão pela oportunidade. Volte sempre aqui na nossa bancada Piauí. Obrigada.